Oi galerinha, hoje a gente vai jogar futebol em uma dizia, você é o Palmeiras e você é o São Lourenço, vai começar o jogo, São Lourenço e Palmeiras né, jogo aqui da Libertadores, começa o jogo, goooool, Palmeiras, vamos sair pro Palmeiras, primeiro jogo aqui da Libertadores né, jogo aqui da Libertadores, não, tem pra fora, não, vai passar direto, vai lá Dudu, bateu o gol, Palmeiras, 2 por meio de 0, São Lourenço, vai lá, São Lourenço né, da Argentina e Palmeiras do Brasil, bateu o gol, São Lourenço, vai lá, passou de novo, vai anda, foi lá e é gol, São Lourenço, 2x2, não, passou direto ali, passou, bateu o gol, Palmeiras, Dudu, vai acabar o jogo, e acaba o jogo, 3x, Palmeiras, 2x, São Lourenço, e eu ganhei isso, gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho e as notificações, e até a próxima, tchau! Tchau!